Olha Se vingar em cima de mim Se eu vou explicar Fiquei com o marido dela E falei Eu me arrependi Por isso contei Era resgunhada e eu me queimei Depois disso tudo Eu ela entreguei Para o seu marido com quem eu fiquei Pois ela tentava vir me separar Do meu ex-amor De quem me separei Eu era novinha, sem mente Eu sei, apesar de tudo Sei que muito chorei Porque a mulher me pisava Errei Sei que essa peçonha É tão sem vergonha Que ela não se lembra mais Do que ela fez Veio divulgar a minha vida, enfim Querendo ser tanta pra cima De mim Mas quando ia pro sítio do irmão Levava o safado O seu ricardão Era uma bandida de língua felina Tirou o marido de outra menina E a moralista Vem falar de mim Como se prestasse sair fora daqui Vem pagar de doida Pra ver o que eu faço Doida Doida, varrida, sambada de macho Além de horrorosa Parece que é Papel higiênico É essa mulher Sua parentela Excluindo só uma É tudo safada, traída e imunda Que coisa mais triste é Essa mulher A tal moralista Sabe o que ela é Um maracujá que caiu lá do pé Chiquita O meu Deus Tem um da família que disse ao meu filho Queria que o tio deixasse a sua mãe Pois tem não prestar para o meu tio não E ele traindo a mulher que difícil Um baita safado querendo falar Da vida dos outros sem moral pra dar Um pai também nesse agente nem fala Lá naquela estrada rumou o amor Traindo a mulher tão decente de casa Aja povo louco que sentou de cara Só tem moralista querendo ensinar Então os puxa saco do ex Sai pra lá E pior de tudo quando aconteceu Eu nem estava mais com o seu irmão Tava separada faziam ter pau Mais de quatro anos de separação E mesmo assim eu nunca procurei Ele quis sair e depois aceitei A cerveja foi a culpada da vez E isso até hoje com ela paguei Vem pagar de doida pra ver o que eu faço Sua doida barrita Sambada de macho Além de horrorosa parece que é Papel higiênico é essa mulher Tua parentela excluindo só uma É tudo safada pra ir e manda Que coisa mais triste é essa mulher A tal moralista sabe o que ela é O maracujá que caiu lá do pé O maracujá que caiu lá do pé Oh 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 O maracujá que caiu lá do pé Oh 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 Obrigado.